Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta Estou gravando esse vídeo logo depois de ter finalizado a live aí Pra quem não viu ainda Mano, eu não vou falar nada Só vai lá e confere o vídeo pra vocês entenderem Mano, na moral, vocês não sabem a decepção que eu estou aqui, mano Não, sério, vocês não sabem Então vai lá, deixa um like, me ajuda aí e tal, por favor, né, mano? Na moral, cara, deixa um like lá no vídeo da live E já deixa um like aqui nesse vídeo também Se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever Porque hoje, meus queridos, vamos comprar esta promoção aqui, ó Eu vou comprar só a promoção do baú lendário Do baú do rei lendário Eu nunca comprei o baú do rei lendário, né, ainda, desde que lançou Então, como eu preciso de gemas pra fazer o desafio da nova carta lendária Eu acho que compensa demais comprar esse pack com 50 mil de ouro 2.500 gemas e o baú do rei lendário, mano Então já vai deixando o seu like aí e vamos comprar Beleza? Pagamento concluído Estou mais pobre Vamos lá, 4.200 de ouro Entre flechas e espírito de fogo Vamos nas flechas porque é o que a gente usa aqui Neste meu, nessa minha conta Aqui, tanto faz que a gente não usa nenhum Então vamos de bárbaro porque é melhor, né, obviamente Entre servos e... entre mega servo E eletrocutadores? Eu vou de eletrocutadores, mano Vambora É... vou de... vou de você Vamos de Tesla Goblin com dado, obviamente Balão ou príncipe, mano? Balão ou príncipe? Vamos de balão Sei lá, mano Não sei porque que eu fui de balão Vamos ver qual lendária vai vir aqui pra gente E veio... Mineiro ou lenhador Eu não uso nenhuma dessas cartas no jogo, velho Nenhuma, é sério Eu não uso nenhuma Putz Vamos de mineiro Ok 50 mil de ouro na conta Mais 2.500 gemas GG Vamos doar aqui o bagulhinho pra galera Beleza Doamos E vamos fazer uma batalhazinha aqui Vamos ver qual que vai ser, mano Agora com a gente... Como a gente já tem um... Muitas gemas aí pra fazer o desafio Então comenta aí se vocês querem que eu faça outra live Jogando o desafio pra vocês, mano Comentem aí o que vocês acham Esse cara tá tirando onda, hein Saí Isso Dá risada Agora pode dar risada, cara É, cara Pode dar risada agora Pode dar risada que agora foi brabo pra mim Agora lascou-se Agora tô lascado, hein Vamos jogar aqui você Vamos jogar você aqui Ó, o foda é que a tesla do cara é nível 12, mano Eu acho que ela vai acabar com o meu gigante Vamos ver Beleza Primeiro ataque foi bom, mano Ok, beleza Ok, gastou flecha Vamos tentar botar o coletor de novo Pra fazer ele gastar o foguetão, mano Isso Thanks Ok, ele gastando o foguetão ali Tá bom A gente consegue sair de boa Com o nosso combo, mano E se eu jogar o cemitério Ele morrendo antes Já deu bom Se a gente conseguir sair certo aqui Vai dar melhor ainda, mano Mas provavelmente ele não vai Ele vai Ele não vai jogar mais o O exército, mano Ele vai esperar pra usar o exército de esqueletos aqui, ó Beleza Show de bola, mano Perfeito Vou continuar botando aqui Pra gente continuar fazendo ele gastar o foguetão Eu não sei se ele vai gastar o foguetão É, gastou Eu pensei que ele não ia gastar o foguetão Pra poder usar no... Na... Como é que chama ali? Ai, caramba Esqueci o nome, mano Ok Vou usar aqui, ó Pra fazer ele gastar o foguetão Vou forçar ele gastar o foguetão ali, mano Ok Já que ele gastou foguetão Agora a gente consegue botar nosso coletor aqui em campo Ó, a gente bota aqui, ó Beleza A bandida já... Oxe, a bandida foi pra torre, maldita Ok, mano Beleza A gente tá na vantagem do elixir A gente tá com o coletor em campo Vambora agora Ele sabe que ele já perdeu, mano O cara parou Galera, o cara parou Eu acho que o cara ficou mudo, mano Ué, não entendi agora O cara passou a partida inteira zoando O cara passou a partida inteira zoando Aí no final ele parou de zoar Não sei o que aconteceu, hein O que será que aconteceu com o cara, né, velho? Ô, meu amigo, o que aconteceu com você, meu amigo? Como é que é o nome do cotoco aqui, ó Ô, John Ô, John O que aconteceu com você, John? Eita, John, hein? Ficou tristinho, né, que perdeu, né, meu filho? Tava cantando vitória antes da hora Tomou um pau Ah, John Ah, John Que vergonha, hein? Putz, cara Meus pêsames aí, John Um beijo Galera, brincadeiras à parte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Lembrando Eu falei lá na live Se a gente batesse mil likes Eu ia fazer um novo desafio em live pra vocês Então se vocês querem ver Comenta aí embaixo E já deixa like nesse vídeo também Se você for novo no canal Já aproveita pra se inscrever E é isso aí, mano Tamo junto Forte abraço É nóis Valeu Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o dedão no like É nóis